Desenho realista, Lula falou, em moeda única para a América do Sul. O que você acha disso? Aliás, Paulo Guedes também já falou sobre isso. Eu acho cada vez mais, mas nem pensamento meu, futuro, não acho que é praticável. Mas eu acho que nesse momento, dado a nossa tecnologia, o sistema fechado é o globo como um todo. Então a ideia de ter país diferente, estado diferente, bloco econômico diferente, para mim é imbecil. A gente deveria pensar num planeta como um todo e aí a gente tem como organizar os recursos do planeta como um todo, de modo a tirar o maior proveito do globo como um todo. E a gente não teria, por exemplo, conflito de, ah não, a Rússia não vai parar com o aquecimento global, porque senão ele vai perder competitividade contra os Estados Unidos, que aqueceu globalmente. Se você pensa no globo como um todo, você não tem mais esse tipo de palhaçada, certo? Porque é um planeta só, todo organizado. E aí você fala para mim, Cassiano, como, como na vida que a gente vai ter um governo só dividido entre regiões geográficas num planeta desse tamanho, do mesmo jeito que a gente passou de tribo para cidade-estado, para capitania hereditária, para Estados, para país, para bloco econômico, para grupo, União Europeia e por aí vai. Desse mesmo jeito. Na minha cabeça deveria ser tudo uma coisa só. Então eu vejo o direcionamento como positivo, não sei se eles vão conseguir executar. Porque não acho que o Lula é a pessoa para fazer isso e não acho que o Guedes é a pessoa para fazer isso. Mas que eu vejo como positivo, integração cada vez mais, sim, com certeza. A gente tem um sistema fechado, não faz sentido eu competir. Dado que eu tenho um sistema fechado e que hoje eu consigo lidar com esse sistema fechado como um todo, satélite, comunicação imediata e por aí vai, não faz sentido eu dividir isso entre vários países que competem entre si, certo? Faz sentido eu pensar o sistema fechado como um todo. Infelizmente não é o que acontece, levaria séculos para isso, mas acho que esse é o caminho que deveria seguir. Então eu vejo como positivo a integração, não digo nem moeda única, mas mercado de trabalho, moeda única, tirar tudo quanto é barreira aqui na América do Sul seria um movimento positivo.